Oi gente, eu sou a Ju e hoje eu tô aqui pra fazer a tag dos 50%. Eu adoro fazer essa tag porque eu acho super bacana a gente dar uma recapitulada nos livros que a gente leu no primeiro semestre desse ano. Foi um pouquinho mais difícil do que eu imaginava fazer essa tag porque eu li apenas 20 livros, então foi um pouquinho difícil escolher os livros que dariam certo nas categorias. Mas mesmo assim eu consegui fazer e eu espero muito que vocês gostem. O primeiro item dessa tag é o melhor livro que você leu até agora em 2017. Pra essa categoria eu escolhi o livro Nossa Música, da Danny Atkins. Eu já contei pra vocês em outros vídeos o quanto eu gostei desse livro. Eu vi que muita gente não gostou, mas eu achei ele simplesmente maravilhoso, achei ele tocante, achei ele profundo. Não achei a leitura cansativa, como eu vi algumas pessoas falando. E se tornou um dos meus preferidos nesse ano. Eu li poucos livros, como eu já disse pra vocês, mas esse com certeza se tornou um dos favoritos. Não vou entrar em muitos detalhes sobre ele, porque eu já falei sobre ele em outros vídeos. Se você quiser saber um pouquinho mais da história, é só conferir esse vídeo aqui. O segundo item dessa tag é a melhor continuação que você leu até agora. Sem dúvidas, a melhor continuação que eu li até agora foi A Traidora do Trono, que é a continuação de A Rebelde do Deserto. E eu amei esse livro, achei muito, 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 muito bom. E eu fiquei bastante empolgada pra ler o próximo, inclusive. A Rebelde do Deserto foi um livro que eu gostei demais. Um livro que me marcou bastante. Eu li esse ano mesmo ainda, inclusive ele aparece numa categoria aqui. Mas essa continuação é muito boa, eu achei que valeu muito a pena a leitura. E eu me apeguei ainda mais aos personagens principais. Eu gostei bastante de como eles amadureceram e tomaram decisões mais importantes ainda. Eu gostei demais dessa continuação. O terceiro item é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E pra essa categoria eu escolhi o livro Piano Vermelho, do Josh Mellerman. Josh Mellerman é o autor de Caixa de Pássaros, que é um livro que eu amei, que eu fiz resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E foi um livro que eu gostei demais, eu amei a escrita desse autor. Tô bastante empolgada, inclusive, porque Caixa de Pássaros vai virar filme com a Sandra Bullock maravilhosa. Tem essa informação tudo lá na fanpage, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. E o Piano Vermelho parece ser um livro tão interessante quanto Caixa de Pássaros. Parece também ser um suspense, eu tô muito empolgada, muito empolgada. Então nessa categoria, com certeza, um livro que eu quero muito ler é Piano Vermelho. Quatro, o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu confesso pra vocês que eu não consegui pensar em nada, em nenhum livro que vai ser lançado ainda, que eu tô super ansiosa pra ler. Então nessa categoria eu vou pular, porque eu realmente não sei o que falar pra vocês. São tantas possibilidades que não me vem nenhum, assim, que eu realmente queira muito. Quinta categoria, o livro que mais te decepcionou esse ano. Como eu disse pra vocês que foram poucas leituras, não teve também tantas decepções assim. Mas Garota Desaparecida realmente deixou a desejar. Eu tava bastante empolgada por esse livro, porque ele conta a história de uma menina que ela descobre que, na verdade, ela não é filha dos pais dela e que provavelmente ela foi sequestrada quando ela era criança. Achei que fosse ser tipo um thriller ou um suspense muito bem elaborado e, na verdade, se mostrou um livro não tão empolgante assim. Um livro bem morno e bem juvenil. Eu acho que até vale a pena a leitura, se você gosta do estilo, mas definitivamente não é tão empolgante quanto parece. Seis, o livro que mais te surpreendeu este ano. E com certeza o livro que mais me surpreendeu este ano foi A Rebelde do Deserto. Vou deixar a capa aqui, porque o meu livro tá emprestado. E A Rebelde do Deserto me surpreendeu porque eu não esperava grandes coisas do livro. Eu tinha gostado da sinopse, eu gosto desse estilo de livros, né? Mas eu fui com o pezinho atrás, sabe? Eu não tava tão empolgada assim pra fazer a leitura e simplesmente amei o livro. Me surpreende muito e se tornou um dos livros que eu mais indico quando alguém vem procurando esse gênero de aventura e tudo mais. Sete, novo autor favorito. Um autor que lançou um livro esse ano ou que você conheceu esse ano. Então eu escolhi uma autora que eu conheci esse ano, eu não sabia da existência dela, mas não é o primeiro livro publicado. Pelo que eu entendi, ela tem vários livros publicados. E o livro dela foi que me tirou de uma super ressaca literária, que é a Eloisa James. E o livro que eu tô me referindo é Quando a Bela Domou a Fera. E a Eloisa James é uma autora que tem uma escrita super gostosa. Eu fiquei bastante empolgada com esse livro. E saí da ressaca, consegui começar as minhas leituras, então se tornou uma autora queridinha, com certeza, a Eloisa James. Eu espero ler outros livros dela em breve. Oito, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Pra essa categoria eu vou escolher o Jean, de A Rebelde do Deserto. Eu acho que a Amani e o Jean, não sei se a pronúncia é assim certinha, eles são um casal que tem uma química muito bacana. E o Jean é um cara muito sensacional, muito cavaleiro, muito preocupado com a Amani. Ele faz de tudo pra proteger ela, pra deixar ela em segurança. E eu achei muito fofo. E ao mesmo tempo que ele tenta proteger ela demais, ele entende que ela é poderosa por si só, que ela não é uma mocinha indefesa. Então eu simplesmente adorei o Jean. Péssimo item, um livro que te fez chorar. Um livro que me fez chorar muito, mas muito assim, tipo de muito mesmo, foi Nossa Música, que eu já comentei com vocês que foi o livro que eu mais gostei esse ano. E é um livro que ele é muito tocante. Você se envolve no que tá acontecendo, você se coloca no lugar das personagens e foi um livro que me tocou bastante. Onze, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Pra essa categoria eu escolhi O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella é uma autora que eu gosto demais, eu acho ela super divertida, acho que os livros dela trazem sempre essa coisa de diversão, de você dar risada, de volta por cima e tudo mais. Esse não é o meu livro favorito da autora, não é o que eu achei mais engraçado dela. Existem outros que eu passei o livro inteiro gargalhando mesmo, mas esse aqui me deixou bastante feliz porque eu gostei da maneira como a história foi se desenrolando, a leitura foi bem leve. Então eu recomendo pra vocês que leiam Sophie Kinsella e foi um livro que me deixou bastante feliz. Doze, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Pra esse item eu escolhi A Cabana, que foi um filme maravilhoso, que se você não assistiu, assista. Tô doida pra assistir novamente esse filme, eu achei que ficou maravilhoso. Eu confesso que eu não lembro exatamente de detalhes do livro. Eu lembro assim o contexto geral, né, que tá bem presente no filme, mas detalhes eu não lembro. Então eu não sei dizer se em termos de adaptação mesmo, se foi bem fiel ao livro, se tá assim bem bacana. Mas o filme em si ficou muito bom e o contexto geral do que o livro A Cabana quer passar, com certeza tá no filme. E eu amei muito mesmo esse filme. Se você não assistiu, assista. Não importa a religião, não importa o que você acredita, vale a pena assistir esse filme. Eu gostei demais. Treze, a sua resenha favorita nesse semestre. E eu escolhi a resenha da Paola, do Livros e Fuxicos. A resenha do Príncipe Corvo. Era um livro que eu tava bastante curiosa pra saber do que se tratava. E foi um livro que ela gostou bastante. Vou deixar o link da resenha da Paola aqui pra vocês conferirem também. E eu tô bastante animada pra ler esse livro e eu espero gostar tanto quanto ela. Quatorze, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Eu não comprei nem ganhei nenhum livro que tivesse aquela capa tão sensacional que me tivesse o fôlego. Que às vezes aparece, né, umas capas que a gente fala, meu Deus, que capa sensacional. E eu confesso pra vocês que uma capa que eu me apeguei, que eu achei muito fofa, foi de A Traidora do Trono. Essa capa, eu acho que por conta da minha cor favorita, vou confessar que deve ser isso, porque é a capa simplíssima, não tem nada assim de fenomenal. Mas eu amei a escolha da cor, eu amei a escolha da fonte, tudo. Eu achei que esse roxo com o dourado deu uma combinação super bonita, não sei se vocês gostaram também. Mas eu acho essa capa lindíssima e tá entre as minhas preferidas desse semestre. Por último, quais livros que você quer ou precisa muito ler esse ano? Eu fiz um post no blog com os livros que eu mais quero ler em 2017. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem lá no blog quais são os livros que eu mais quero ler agora em 2017. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado de conferir quais foram os melhores ou os piores livros que eu li nesse semestre. Recapitular comigo um pouquinho de como foram as minhas leituras, é sempre super gostoso relembrar os livros que a gente leu. Aproveita pra me contar aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram nesse primeiro semestre, quais foram os melhores, os piores, qual que fez você chorar, conta aqui pra mim. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra receber os próximos vídeos. Um super beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!